Prefeito Bruno Covas, eu não sei se eu dou os parabéns ao Covas ou se eu não dou os parabéns ao Covas, porque agora é que o pepino começa, né Bruno? Pegar a cidade, já deve ter um monte de penteiro e vai falar, olha lá, a cidade está cheia d'água, eu votei no senhor, o senhor não vai acabar com a água e tal, porque o brasileiro é assim, o cara vota e já começa a cobrar. E no meio de uma pandemia, o Bruno sabe, obviamente, das dificuldades que vai ter, mas também exatamente pela gestão da cidade que ele teve, pela tranquilidade que ele teve, não só ele, mas os adversários, o nível da campanha foi muito bom, escrevi até um artigo para o Método dizendo que quem venceu foi a democracia, essa é a grande realidade, se esperava que a tal de polarização fosse levar à violência, à pandemia, mas ainda nada disso, as campanhas na maioria das cidades foram campanhas que o Brasil deu uma lição de democracia, algumas lideranças jovens como o Bruno surgindo, mas agora é que tem que pegar o touro à unha, como a gente diz lá no interior. Bruno, parabéns pela vitória, a concorrência também foi à altura, e fica gostoso ganhar com uma concorrência dessa, que prova que o seu trabalho foi um bom trabalho de administração durante a pandemia. Parabéns, viu, Bruno? Obrigado, Datena, ou mais uma vez, obrigado, São Paulo, pela confiança, por ter acreditado no nosso projeto, por nos dar mais oportunidade de mais quatro anos frente à Prefeitura de São Paulo. Realmente é um desafio imenso governar uma cidade, ainda mais uma cidade com a dimensão e com os desafios que tem a cidade de São Paulo. A questão do alagamento é uma delas, como é a questão dos moradores de rua, a questão de transportes, enfim, são inúmeros, da mesma forma que a gente fala da maior cidade da América, os desafios são tão grandes quanto essa dimensão de 12 milhões e meio de pessoas morando no mesmo município. Mas, para quem gosta de fazer política, para quem acredita na política como uma forma de transformar a realidade, é uma alegria muito grande ter sido reeleito ontem, com 3 milhões e 200 mil votos, quase um milhão de votos, aliás, mais de um milhão de votos na frente do segundo colocado. Enfim, uma vitória que nos deixa muito felizes e, mais do que isso, volta a repetir, agora é governar para todos, deixar a divisão de campanha para o momento da campanha e saber que o desafio a ser enfrentado é o desafio de olhar a cidade como um todo, de governar com bons nomes, com bons quadros, com boas ideias, boas propostas e fazendo aquilo que eu me comprometi durante a campanha. Buscar consenso, buscar diálogo, buscar tranquilidade, saber que a cidade tem grandes desafios, as pessoas têm o direito de cobrar isso e a gente vai respondendo conforme a capacidade, melhorando a qualidade de vida e reduzindo a desigualdade social na cidade de São Paulo. Eleição ou reeleição de um prefeito durante uma pandemia é o aval da população de que o prefeito é o reconhecimento da maioria da população e que o prefeito e a sua equipe agiram corretamente até agora. E, pelo jeito, não vai haver mudança de rumo. Enquanto havia muita dificuldade em saber, muita gente já previa que o plano de São Paulo iria mudar, como no Brasil inteiro. Capitais que estavam abertas, estados que estavam abertos iriam fechados depois das eleições. Mas o prefeito, quando eu perguntei se havia essa possibilidade, não se esquivou da resposta. Falou, se houver necessidade, vai voltar. Não dependia dele, dependia do governador do estado, mas uma coisa ficou muito clara, né, Bruno? Bruno, você continua agindo do jeito que você agiu desde o começo, tanto que você disse. Olha, tem o governador, ele é meu aliado. Claro que você vai apoiá-lo em ele sendo o presidente da República, mas o candidato era você. E, claro, que voltando à fase amarela, as restrições voltam, não tão restritas como eram antes. Há uma certa flexibilização para comércio, porque a gente entende que não só o povo está cansado de ficar dentro de casa, mas há necessidade de algumas restrições, chamar a atenção, porque pode haver uma segunda onda. E também a economia está quebrada também, você não pode parar tudo de uma vez, senão a coisa vai para os espaços. Mas, até agora, você nunca deixou de admitir que poderia acontecer essa possibilidade, e mesmo com restrições que você impôs, você foi reeleito prefeito de São Paulo. Esse aval é muito importante. Olha, melhor ainda, porque hoje o governador começou a chamar os prefeitos das cidades que estão em estado de alerta, por conta da pandemia, e a cidade de São Paulo não foi chamada. Então, hoje nem estivemos presente lá no anúncio da reavaliação do Estado como um todo. O governador tomou uma decisão, pelo que eu acompanhei, olhando os dados agregados do Estado de São Paulo. Aqui na cidade, como a gente foi mais cauteloso e deixou para a fase verde reabrir o que a amarela já permitia, então, praticamente, nós não vamos ter nada fechando na cidade de São Paulo. Porque a gente aqui aguardou a fase verde para poder abrir algumas atividades que já estavam liberadas na amarela, então, portanto, elas vão continuar a ter a liberdade de funcionamento. Pelo que eu entendi, vão aguardar o decreto que vai ser publicado amanhã. O que muda agora é capacidade de funcionamento de 40% e o limite de funcionamento de 12 horas por dia. Então, aguardar agora a publicação desse decreto, mas, a princípio, pelo que eu ouvi do governador, não há necessidade de retroceder em nenhuma abertura que foi feita aqui na cidade de São Paulo, até porque continuam a valer os números que eu mencionei na semana passada. Para a vigilância sanitária do município, há uma estabilidade da pandemia na cidade de São Paulo. Agora, é claro, o governador, ele olha para os dados agregados da região metropolitana e do governo do Estado de São Paulo. Isso não quer dizer que tenha conflito entre a Prefeitura e o governo do Estado. Muito pelo contrário, a gente tem atuado em muita sintonia. Agora, enquanto a Prefeitura olha para os dados do município, é natural que o governo do Estado olhe para os dados do Estado. A gente deve aguardar agora a publicação do decreto e, pelo visto, a cidade de São Paulo não vai ter que fechar nada que foi liberado já nesse momento de flexibilização. Agradeço mais uma vez a confiança das pessoas e volto aqui a colocar a importância da população continuar a ser parceira tanto do município quanto do Estado nesse tema. A gente só vive os índices que a gente vive aqui na cidade de São Paulo, bem melhores comparados com qualquer outras capitais mundo afora, porque a população tem participado. As pessoas continuam a utilizar na sua grande maioria a máscara, a evitar aglomeração. Então, todos esses cuidados permanecem aqui na cidade de São Paulo. Aqui não há espaço nem para o discurso alarmista de que, olha, vai ter um novo lockdown, vai todo mundo ter que ficar em casa. Não é isso. O discurso hoje não foi esse. Pelo visto, na cidade não tem que fechar nada do que foi já aberto, mas também não há espaço para o discurso de que já acabou e todo mundo pode sair de casa e vir na dor mal. Muito pelo contrário, a pandemia continua a ser um desafio a ser enfrentada e nós vamos seguir sempre as recomendações da vigilância sanitária aqui do município. Foi assim que eu me pautei durante todo esse período da pandemia e é assim que eu vou continuar a me pautar até quem tem uma vacina, até que a gente possa comemorar o fim dessa pandemia. Enquanto não há vacina, o foco tem que ser realmente na saúde e mesmo depois com a vacina o foco fica na saúde. Mas você falava que o principal seria a recuperação de gente, recuperação de cargos, de pessoas que perderam o emprego. O foco é no ser humano. Isso está mais do que claro e tudo é proporcional. Como você disse, uma cidade gigante, os problemas são gigantes também. O desemprego é preocupante. Então o foco será em abrir campos de trabalho e daí por diante. E a saúde, por incrível que pareça, essa pandemia ajudou a ver o Brasil e o mundo a enxergarem como é importante ter um sistema público de saúde forte. A gente já tinha um sistema de saúde que sempre foi contestado, que vinha melhorando aos poucos, mas com a pandemia houve necessidade de melhora imediata, de investimento imediato. Por incrível que pareça, de toda tragédia você tira alguma coisa boa. Então hoje o nosso sistema de saúde já é melhor. Por isso talvez não há necessidade do hospital de campanha pelos números que nós temos em São Paulo e nem se fala nisso, pelo menos a curto prazo. Não sei se há médio que essa pandemia ninguém entende muito bem ainda, apesar da gente conhecer um pouco mais. Mas não haverá necessidade do hospital de campanha e nem medidas excessivas. Mas já estamos preparados para qualquer eventualidade. Então, foco na saúde continua, mas o negócio é a recuperação de empregos, não, prefeito? Emprego, emprego, emprego. Isso precisa ser um mantra da nova gestão começando em janeiro. É a grande dificuldade, a recuperação econômica, que aliás não é exclusividade da cidade de São Paulo. O Brasil e o mundo vão ter que enfrentar esse grande desafio, seja com mais ações de inclusão, aumentando as vagas de Bolsa Trabalho, aumentando o curso de qualificação e também criando oportunidades para os investimentos privados. A gente vai achar que o poder público vai empregar todo mundo. A gente precisa saber estabelecer parcerias com o setor privado, discutir de que formas atuar em conjunto para que o setor privado possa investir mais na cidade de São Paulo. Agora, por exemplo, em setembro, nós batemos um recorde com 978 alvarás da construção civil, que projetam para os próximos anos 73 bilhões de investimentos na cidade de São Paulo, gerando 1 milhão e 700 mil empregos diretos e indiretos. Tudo isso por quê? Porque a gente reviu legislação, reduziu a burocracia, fomos buscar parceria com o setor privado para poder tornar a cidade atrativa para esses investimentos. A cidade de São Paulo não é uma cidade que compete apenas com Guarulhos, Campinas, Osasco, é uma cidade que compete com Londres, Paris, Nova York, com cidades globalizadas na atração de investimentos. Então, reduzir a burocracia, facilitar a vida do empreendedor, ajudar o micro e pequeno empresário. Só nos últimos quatro anos, 200 mil empresas foram abertas na cidade de São Paulo, porque nós reduzimos o prazo de abertura de empresas, que era de 110 dias para dois dias e meio na cidade de São Paulo. Então, facilitar e buscar uma mais variada ampla de ações para que a gente possa trazer esses investimentos na cidade de São Paulo e focar no jovem de periferia. Se alguém sofre com essa pandemia, com essa crise econômica, é o jovem de pandemia. A economia criativa, a economia dos esportes, das startups, dos games, enfim, a possibilidade que a gente tem de gerar emprego e renda para o jovem de periferia através desse tipo de economia, que é uma das vocações da cidade de São Paulo. Olha, toda vez que eu penso em perguntar alguma coisa, a equipe do Bruno pede para encerrar. Eu sou um cara muito ético, eu cumpro com as minhas funções, mas eu acho que se tiver pouco tempo de entrevista, é melhor nem fazer. Então, avisa, por favor, a equipe do prefeito reeleito de São Paulo, que se for para ter entrevista com tão pouco tempo de espaço para falar, é uma figura tão importante para o país, é melhor nem fazer já a entrevista. Deve ter alguém na equipe do Bruno que não vai com a minha cara. Aliás, isso é frequente. Mas eu acho que tem que respeitar o telespectador da Band, que foi eleitor do Bruno também. Muitos que estão aqui são eleitores do Bruno. Então, vou me permitir fazer mais uma pergunta, porque essa pergunta é importante. Eu conversava com o presidente do PSDB hoje e houve uma análise geral. Primeiro, com os analistas que fizeram a análise ontem no BAN de eleições, que, na realidade, quem ganhou as eleições foi quem estava mais moderado e dirigido ao centro. Que a tal polarização de extrema-direita e de extrema-esquerda, essa polarização foi para o espaço. Tanto partidos votados muito à extrema-esquerda como à extrema-direita perderam as eleições e perderam o espaço no país. A moderação, que é um ponto-chave do Bruno, principalmente do Bruno, até o Boulos foi muito mais moderado, mas os partidos de centro-esquerda e centro-direita e centro é que venceram essas eleições. Outro ponto que ficou claro é que o PSDB ganha uma liderança nacional com o Bruno, que é reeleito prefeito da maior cidade da América Latina e uma das dez maiores cidades do planeta. Então, o Bruno é candidato ao que ele quiser. Ele prometeu, e eu conheço o Bruno, ele deve cumprir, tenho certeza que vai cumprir, que vai exercer a posição de prefeito de São Paulo até o fim. Mas, como ele é jovem, ele pode esperar. Deve apoiar o Dória agora para presidente da República, mas ele tem tempo para esperar. Só que o PSDB ganha um candidato de musculatura nacional, que pode pensar em qualquer cargo daqui para frente, inclusive presidente da República, que não deve estar fora do gibi do Bruno, que é um animal político. Aliás, as lideranças jovens todas, a maioria das lideranças jovens tem berço político. E, é claro, o gênero do Mário Covas, que é uma pessoa que eu amava, que eu respeitava e que tenho como referência política, está muito no Bruno. O Bruno foi criado pelos avós aqui no Palácio, correndo pelo Palácio. As lideranças novas não são lideranças que vieram do rádio, da televisão, são lideranças que nasceram para ser políticos. E o Bruno é um desses caras. Bruno, então, só confirmando, você vai ser prefeito de São Paulo até o fim do seu cargo, deve apoiar o Dória agora na corrida à presidência da República, mas não está afastado futuramente você pensar em cargos nacionais, porque essa é a história de quem luta para ser político, inclusive contribuir não só para o seu Estado, mas para o seu país também. Atena, primeiro, você que manda, quando você achar necessário, a gente fica aqui respondendo você. Segundo, assumo mais uma vez o compromisso de ser prefeito até o dia 1º de janeiro de 2025, quando entrego o cargo para o meu sucessor. É claro que quem entra na vida pública tem sonho de cada vez enfrentando desafios cada vez maiores, como em qualquer carreira, como em qualquer profissão, como em qualquer área, cada um que é assumindo desafios cada vez maiores. Quem começa como trainee numa empresa quer chegar à diretoria, não há a menor dúvida em relação a isso. Só que candidaturas majoritárias, elas não são somente frutos de vontade individuais, elas são frutos de vontades coletivas. Não adianta simplesmente eu me achar preparado ou querer ser candidato a isso ou aquilo. É preciso que lá na frente você tenha um grupo, um partido, você tenha, enfim, pessoas querendo também e entendendo importante a sua candidatura. Então ainda é um futuro muito longo prazo. Num país em que dois anos é longo prazo, não sabe nem direito quem são ainda os candidatos em 2022. Imagina em 2026, quando eu devo estar aí fora da Prefeitura de São Paulo. Então ainda é um longo caminho a ser percorrido, vamos com calma. O importante agora é governar a cidade de São Paulo. A gente só colhe se plantar e regar bem. Senão a gente não vai colher. Como última pergunta, porque eu gosto de respeitar o tempo que me dão, mas como última pergunta mesmo, até em relação a profissionais que trabalham com você, que são jornalistas como eu, e eu tenho que respeitá-los, apesar de não concordar, mas tenho que respeitá-los. Mas não há tempo para descanso, né, Bruno? Ou você vai tirar um tempinho para descansar? Porque a cidade continua como uma grande cidade. Mas vai tirar um tempinho para descansar, para o filhão e curtir o filho um pouquinho? Porque foi uma pauleira. Essas eleições foram corridas para caramba e muito atípicas, né, no meio de uma pandemia. Se tudo der certo, no final de semana, eu vou tirar um final de semana para poder descansar. Mas não dá. Hoje já é pandemia, é enchente. A cidade de São Paulo não tem tempo para espera. Então, a gente já continua a trabalhar, não tem como esperar 1º de janeiro para poder voltar ao trabalho. E, aliás, é esse desafio que eu gosto. Eu pedi para as pessoas confiarem em mim para poder trabalhar. Então, eu estou aqui na prefeitura, retomei aqui, agindo agora completa e inteira como prefeito da cidade de São Paulo. Eu estava fazendo um expediente que era pai, prefeito e candidato. Então, a gente tinha que fazer as três coisas ao mesmo tempo. Agora, eu continuo como pai e como prefeito da cidade de São Paulo. É, mais uma vez eu quero destacar a sua coragem por enfrentar uma doença difícil de ser enfrentada, terrível. Enfrentou de cara, com transparência, bateu de frente com essa doença. Ajudou-me, especificamente, como exemplo, a enfrentar uma situação difícil no mesmo hospital, do lado. Eu acho que nada é por acaso. Isso foi um exemplo para muita gente. Eu espero que você esteja bem de saúde, que o seu tratamento continue bem, que você esteja plenamente curado para dirigir uma cidade como São Paulo. De novo, parabéns pela sua coragem, pela sua capacidade. Não é de graça que você foi eleito realmente prefeito de uma das maiores cidades do planeta. E o seu avô deve, lá de cima, estar batendo palma para você, porque você merece a história política que o seu avô deixou por aqui. Da mesma forma que eu era admirador dele, sou o seu admirador. Parabéns, felicidades, que Deus te proteja e que nos ajude aqui em São Paulo. Forte abraço, Bruno. Obrigado, Ateno. Um grande abraço a você. E obrigado mais uma vez a São Paulo pela confiança. Tchau, Bruno. Abraço grande e veja se aproveita o fim de semana para descansar.